Boa tarde, amigos da Fete Amparo. Hoje é terça-feira, dia de exercícios para os braços e hoje o nosso exercício para o braço é quase uma continuação do exercício de ontem que nós fizemos para o tronco, porque os exercícios de braço hoje eles são muito importantes para as mudanças de postura, principalmente para uma mudança de postura que as pessoas com Parkinson têm muita dificuldade, que é levantar-se tacando, que é conseguir tal impulso do corpo para se levantar tacando, tá certo? Então hoje o exercício é para o braço, é para fortalecer o braço, mas para fortalecer especificamente esses movimentos que são importantes para impulsionar o corpo para cima, para que a gente possa levantar tacando, para que a gente possa se sentar na cama, sair da posição feitada para a posição sentada e para isso o papel do braço é importante ajudando a fazer esse impulso. Então o exercício é para o braço, é para fortalecer esses movimentos do braço, mas vai acabar envolvendo o corpo inteiro, então ele vai acabar também envolvendo movimentos do tronco e a gente até já preparou o tronco para esses exercícios, porque vocês se lembram ontem que a gente fez vários exercícios aqui com o tronco, tanto para a mobilidade quanto para a força, tá certo? Então eles se complementam no sentido de ajudar a mobilidade do tronco e a força do braço para as mudanças de postura. Nós temos aqui, que nós vamos precisar hoje, a nossa meia calça e aqui um livro, né? Um livro que eu peguei, olha, um livro grosso, tá certo? Que nós vamos apoiar a mão para ajudar então a levantar, certo? Então eu sugiro que se vocês não tiverem um livro grosso assim em casa, vocês possam pegar dois livros um em cima do outro para conseguir ter uma altura mais ou menos aqui, olha, do meu, mais ou menos uns três livros, tá certo? Muito bem, então novamente, como ontem o exercício vai ser de lado, eu vou mostrar para vocês apenas um lado, mas vocês vão fazer dos dois lados, tá certo? Outra coisa importante, comecem sempre pelo lado que vocês têm mais facilidade. A doença de Parkinson, ela começa preferencialmente por um lado e depois ela evolui para o outro lado. Então, normalmente as pessoas têm um lado mais acometido que o outro, um lado pior do que o outro, tá certo? Então não vamos começar pelo difícil, vamos começar pelo lado mais fácil, até você se apituar com o exercício, o seu corpo vai aprendendo a fazer os movimentos, para depois a gente deixar para o final o lado mais difícil, tá certo? Então eu esqueci de falar sobre isso ontem, mas estou aqui falando. Agora é importante que a gente escolha sempre para começar o lado mais fácil. E um outro ponto também que alguém me perguntou aí pelas mensagens, é que também o melhor horário do dia é sempre o horário que você se sente mais disposto. A doença de Parkinson tem uma oscilação da disposição durante o dia, relacionada com a medicação, e você sempre deve escolher o horário do dia que você se sente mais disposto para fazer os exercícios, tá certo? Muito bem, então, Aline, vire de lado, por favor. Então, como eu falei, a gente vai mostrar de um lado só, mas em casa você vai fazer dos dois lados. Então, primeiro, o primeiro exercício vai ser só esta primeira passagem. Dá licença um pouquinho, Aline, um pouquinho mais para trás aqui, para as pessoas poderem ver bem. Então vai ser só esta primeira passagem. Qual que é esta primeira passagem? Ali, vamos levantar para ficar aqui nesse cotovelo. Força no cotovelo e ficou até aqui e voltou. E de novo, até aqui e voltou. Muito bem, então é esta força que a gente faz aqui no ombro, tá certo? Que é uma força extensora, a gente empurra o cotovelo aqui para trás, para conseguir levantar o corpo aqui para frente. Então, agora vamos aos detalhes aqui, então, do exercício. Bom, a versão, digamos, básica do exercício. Aline, vai deixar a mão aqui na frente. A gente explicou ontem que isso ajuda o equilíbrio. As pernas vão estar dobradas, tá certo? O ombro, ele deve ficar aqui, mais ou menos na altura do cotovelo. E a força que você vai fazer é para ir para frente, para cima do cotovelo, tá certo? Então você vai puxar o corpo, como se o corpo estivesse indo para cima do cotovelo, ao mesmo tempo que você vai fazer esta força aqui para empurrar o colchão no cotovelo. Então é como se você estivesse dando uma cotovelada no colchão. Você vai estar, então, a Aline está com esse braço. A força é como se você estivesse dando uma cotovelada aqui no colchão, tá certo, Aline? Então tem que sentar uma cotovelada aqui no colchão, Aline. Então vamos lá? Força, Aline. Cotovelou aqui, deu uma cotovelada no tornozelo. Força, Aline, está com a cotovelada no colchão. De novo, uma cotovelada no colchão. Muito bem, tá certo? Esse exercício ele vai acabar também trabalhando um pouco dos abdominais, como eu falei para vocês, mas a força tem que estar concentrada aqui, ó, na cotovelada no colchão. Então você vai pensar, então, a cotovelada no colchão. Muito bem. Qual é a forma para a gente deixar esse exercício um pouco mais difícil? Então esse aqui é o exercício básico. Tá fácil para você? Como que nós vamos fazer? Essa mão vai sair daqui e essa mão vai vir para cá. Por quê? Você vê que agora, olha, você não vai ter mais aquele apoio de equilíbrio aqui no colchão. Você vai ter que controlar o seu equilíbrio sozinho e não vai ter como estar aquela roubadinha. Qual roubadinha que é? Ajudar um pouquinho com essa mão. Então agora você vai trabalhar só com aquele cotovelo, tá certo? Então vai ficar mais difícil levantar. Vamos lá, Lili, força, cotovelo, isso, no colchão. De novo, cotovelo no colchão, isso, cotovelo no colchão, isso. Esse exercício não está para fazer devagarzinho. Se a Lili tenta levantar bem devagarzinho, a Lili, ó, é muito mais difícil. Ele tem que ter explosão, ele tem que ter velocidade, porque senão você começa, a força acaba no meio e você volta. Você começa, a força acaba no meio e você volta. Então você tem que estar um cotovelado no colchão. Pensa numa cotovelada no colchão. Mais uma vez só, Lili, cotovelada no colchão e volte. O básico, mão aqui na frente, o mais difícil, braço aqui para cima e agora a versão mais fácil, que seriam para aquelas pessoas que têm mais dificuldade. Nós vamos pegar essa meia aqui, vamos passar essa meia aqui na perna e vamos deixar ela bem justa. Então, ó, vocês veem que ela vai ficar como se fosse uma alça aqui na perna. A Lili vai pegar essa alça aqui na perna e ela vai ajudar puxando essa alça para se levantar. Então esse braço vai começar a fazer força se puxando para levantar. O ideal é que ela faça isso sozinha, tá certo? Vamos lá, Lili? Então agora levante fazendo força, 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 isso. Muito bem, então você vê que ela está fazendo força, a perna está parada, então o tronco vai subir e vai ficar menos peso para o cotovelo apoiar, tá certo? Novamente, Lili, força, isso. Muito bem. Isso não foi o suficiente, o que eu posso fazer? Eu que estou aqui ajudando aqui por trás, eu posso segurar aqui por baixo, aqui pelo ombro de baixo e com essa mão no ombro de cima. Vamos lá agora, Lili, força. E eu ajudo o movimento. De novo, Lili. Isso. Tá certo? Bom, muita gente ajuda esse movimento como? Puxando a pessoa aqui pelo braço, ó. Eu seguro por aqui e puxo. Vamos ali, certo? Qual que é o problema disso aqui? É que eu posso, por exemplo, repetindo muitas vezes esse movimento, começar a machucar aqui o ombro da pessoa. Por isso que nós estamos pedindo para quê? Para que a própria pessoa faça esse esforço, porque daí ela também vai usar todos os músculos aqui do abdominal, porque ela está tendo um ponto de apoio aqui no seu próprio corpo, na sua perna. Então, mais uma vez, Lili. E voltou. Além disso, esse truque pode ser usado para a pessoa se levantar da cama sozinha, sem precisar chamar alguém para ajudar a levantar, tá certo? Então, de novo, a versão facilitada, faixa de meia aqui, segurou, certo? Segurou com a palma da mão virada para frente, para ter mais força, para ter mais apoio. E a própria pessoa vai se puxar. Se puxa, se puxa, se puxa, até levantar. Não conseguiu levantar, se puxa e vai dar o que você consegue. Isso e volta. De novo, força e volta. Tá certo? Se isso ainda não for necessário, eu vou ajudar minha mão aqui neste ombro, no ombro que está embaixo, que está em cima, e eu vou fazer força, vai e até aqui. Ela parou de fazer força, eu paro também. Vocês lembram que a gente só facilita. A gente não faz o exercício pela pessoa. A gente só vai ajudar. Faz força, Lili e voltou. De novo, a Lili, força e voltou. Até onde a pessoa consegue fazer força com você, auxiliando. Não com você substituindo com a força da pessoa. Muito bem. Então, já chegamos. Vamos tirar aqui. E nós já chegamos na metade do movimento de sentar. Vamos lá, Lili. Levante aqui, ó. Já estamos quase sentados. Para sentar, o que vai precisar agora? Esticar o braço. Vai lá, Lili. Estique o braço. E sentou. Então, agora é a parte... Pode deitar. Está a extensão do cotovelo. Então, a primeira parte foi a extensão do ombro, para eu conseguir dar uma cotovelada no colchão. E agora, a segunda parte vai ser a extensão do cotovelo, para eu terminar esse movimento. Está certo? Bom, o que nós vamos fazer? Versão básica. Versão padrão. Está certo? Como nós vamos fazer essa versão padrão? A versão padrão, de novo, mesma posição, cotovelo aqui na altura do ombro, essa mão aqui na frente. A Lili vai começar com o cotovelo aqui, está certo? A Lili ajeitou o cotovelo e só está aqui para cima. Vamos lá, Lili? Estica o cotovelo e voltou. Esticou o cotovelo e voltou. Esticou o cotovelo e voltou. Certo? Esta aqui é a versão básica, certo? Bom, como é que eu posso deixar isso mais difícil? Nós vamos fazer mais difícil, vai ser juntar os dois. Vamos juntar os dois, Lili? Primeiro, cotovela e o colchão. E agora, esticou. E voltou. Então, quatro passos. Cotovelo no colchão ali, estica, cotovelo no colchão e voltou. De novo, cotovelo no colchão, estica, cotovelo e volta. Essa é a versão mais difícil, ou seja, juntar as duas partes do movimento. Juntar a primeira parte, que é cotovelo no colchão, com a segunda parte, que é esticar o braço. Está certo? Então, é para quem consegue. Se não, nós vamos fazer a versão mais. A versão básica, de novo ali, né? A versão básica. Você fica nessa posição e só vai daqui para cima. Esticou, voltou. Esticou, voltou. Certo? Bom, como que nós podemos facilitar esse movimento? Já fique nessa posição ali, por favor. Vamos colocar o livro aqui na frente. Um pouquinho mais alto, está certo? E agora, olha, essa mão vai fazer força junto com a outra. Então, os dois braços vão ajudar no movimento. Está certo? Então, agora, empurra os dois braços ali. Isso, e volte. Empurra os dois braços. E volte. Empurra os dois braços. E volte. Muito bem, está certo? Então, essa aqui é a versão para a gente facilitar um pouco o movimento. Bom, eu facilitei isso, mas a pessoa ainda não consegue. O cotovelo, como a gente falou, né? Na doença de Parkinson, tem uma tendência aos braços ficarem mais fletidos. E os movimentos de extensão são mais enfraquecidos. Então, a pessoa não está conseguindo, mesmo usando aqui o apoio do livro, a pessoa não consegue fazer esse movimento. Como que nós podemos facilitar ainda mais isso? É mudando de posição. Então, agora, a Aline vai se sentar aqui com as pernas fora da cama, né? Aqui não é uma cama, aqui é só um colchão, mas o ideal é que seja feito aqui na cama, para que a perna fique para baixo. Está certo? Vamos apoiar aqui no livro, do lado da cama. A Aline vai apoiar, vai começar com o cotovelo aqui apoiado no livro, está certo? Ela pode usar esta mão aqui para segurar esta perna, para ajudar ela a se puxar. E vamos lá, Aline. Vamos tentar esticar. E voltou. De novo, Aline, estique. E volte. De novo, Aline, estique. E volte. Ou seja, o movimento do braço é o mesmo, mas o peso para o corpo se levantar é menor. Porque antes eu estava tentada, então eu tinha uma ação da gravidade grande, o corpo ficava mais pesado, era mais difícil. Aqui, como eu estou sentada, o peso é menor. Então, a força que a pessoa tem que fazer é menor. Então, a gente pode, uma pessoa que não consiga ainda fazer deitado, começa a fazer sentado, depois que tiver com facilidade para fazer sentado, ela volta para fazer o exercício deitado. Está certo? Então, esta seria a versão mais facilitada. Bom, volte aqui. Ainda seria preciso ajudar. Novamente, vamos evitar de puxar a pessoa pelo braço, de puxar a pessoa pelo, né, para não machucar o ombro. Então, de novo, eu que estou ajudando aqui, o que eu posso fazer? Eu posso colocar aqui a minha mão, aqui por baixo. Então, eu ponho aqui de baixo, taxil, e seguro o ombro dela. Põe a minha outra mão aqui no ombro. E vamos lá, força, Aline. E eu ajudo. E voltou. Força, Aline. E voltou. Ou seja, eu faço, eu ajudo, mesma coisa de sempre. Não sou eu que vou carregar a pessoa. Não sou eu que vou fazer força pela pessoa. A pessoa vai fazer força e eu vou ajudar. Eu vou facilitar. Mas eu não vou substituir a força da pessoa, tá certo? E depois a gente vai repetir o mesmo exercício para o outro lado, para que a gente consiga ter simetria e ter a independência para conseguir fazer o movimento com os dois lados do corpo, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. A gente volta amanhã, então, com os exercícios para a postura e para o equilíbrio. Não percam. Experimentem fazer o exercício e nos inscrevam se vocês tiverem alguma dificuldade. Até amanhã, 4 horas, 5 horas. Até amanhã, 5 horas.